Bom, agora nós vamos montar a bomba, certo? Verificar o torque que eu pretendo fazer hoje, verificar o torque desses dois aqui dentro e já deixar travado E montar o cilindro, são as peças que eu tenho e dá para fazer Bom, aqui, primeira coisa, limpeza, novos anéis, esses vão naquele alojamento que vai aparecer lá no bloco do motor, já mostro A junta nova, uma bomba de óleo nova Esses o-rings, esses o-rings que eu mostrei ali, eles encaixam aqui dentro Aqui tem um alojamento, isso tem que tomar bastante cuidado, tem que limpar, calçar, não vai dar para eu filmar eu montando Mas eu vou mostrar aqui, colocando ele lá dentro, ele atrapalha um pouquinho Ó, aqui dá para ver, ó, que ele, de certa forma, ele é maior do que o buraco Tá vendo? Aí você tem que encaixar ele dentro do rebaixo, tudo certinho Esse aqui entrou no rebaixo certinho, entendeu? Esse tem que ser feito, senão vai vazar o óleo aqui Ó, os dois, no caso aqui, esse aqui tem um pouquinho mais de trabalho E a gente tem que ter, sempre checar que ele for até embaixo Mas os dois entraram perfeitamente no alojamento Aqui dá para ver, tá? Eu vou botar a óleo nessa superfície Toda aqui, né? Depois eu olho aqui e aqui, ó, metade Dentro da bomba eu já enchi de óleo, tá? Mas eu vou botar mais antes de montar Ó, deve dar para ver que está cheio de óleo na superfície Tá vendo? Com papel Agora eu boto de novo o óleo nessa superfície Nessa superfície, aliás, encho a bomba também toda Vejo que os oringos estão na posição correta Encaixo tudo Bom, pus no lugar, ela entrou Tem que enganar Aí eu botei os parafusos com o maior cuidado Para ver se ele não estava pegando o papel Não pegou, tá? Agora eu faço o que? Eu aperto os três até encostar Na hora que eles estiverem encostados Aí um a um eu solto Vejo o torque que estão recomendando Eu, no caso, ponho o Loctite aqui dentro Para ter certeza que ele não solta E aí fixo, vou torqueando um por um E conforme recomenda no manual Os parafusos são de 10 Nm Os três parafusos da bomba de óleo estão devidamente fixos e torqueados Isso aqui está em óleo, tá? Agora eu vou fazer o que? Eu vou verificar o torque deste e deste Pronto, agora aqui eu já torquei Esse e esse aqui dentro Lógicamente não deu torque mais Porque 12 kgm Nessa bancadinha aqui dentro Eu quase que desmontei E esse aqui é 6 kgm Esse aqui já foi um pouquinho mais fácil Agora eu só vou montar os conjuntos de embreagem Essas coisas aqui dentro Para não ficar enchendo a paciência E botar o motor em pé Bom, o próximo passo é verificar a folga dos anéis, tá? Eu já fiz isso antes lá dentro e anotei Não sei se está dando para enxergar Mas é A saia é 0,076 Isso eu já medi milímetros, né? O primeiro anel é 0,4 milímetros O segundo anel é 0,5 milímetros Olha, né? O mínimo é 0,25 milímetros, tá? E aí vem casos de brunidor e tudo mais Isso é o que? É a folga entre pontas Então eu vou começar um por um Verificar Aqui tem o cálibre de lâminas Tá? Aqui estão os anéis espalhados Tem que montar um por um Encostar o pistão de frente Fazendo Ou seja Você pega um pistão Um anel desse Põe aqui dentro Fecha ele Pega o pistão Encosta em cima E dá uma empurradinha Para ele ficar perpendicular Ao cilindro certo E vem com a lâmina em média Tá bom? Como eu falei Aqui nós temos 0,41 Que seria o primeiro anel Esse anel O primeiro anel, por exemplo Ele está muito apertado Por exemplo Essa lâmina daqui Ela entra aqui Tá vendo? Ela entra e passa a folga Sem normal nenhum Sem problema nenhum E a folga dela É 0,3 Ok? Então eu tenho que tirar Um décimo No comprimento Para que ele dê a folga Certo Aqui você vê a folga Do primeiro anel Segundo anel 0,51 Os de óleo Os dois Têm que ter no mínimo 0,25 Aqui dá bem claro O que que seria A posição dos pistões Então na página 4,60 Tá? Então Primeiro anel A 25 Por lá de dentro Da marca do pistão Segundo anel A marca A4 Terceiro anel Na marca A2 E depois o 4 Na marca A4 Assim Simplesmente Bom Além de regular As folgas De ponta Depois você tem que Investir em cada um Dos anéis Aí qual que é o macete? O primeiro O anel distanciador Do raspador de óleo Que é um anel Todo Ridiculado Todo cheio de voltinha Tá? Ele vai primeiro Ele não pode Montar as pontas Um contra o outro Seu primeiro detalhe Segundo Aí vem os anéis Raspadores de óleo Eles ficam aonde? Ele fica do lado Do reticulado E o do outro Na mesma canaleta Normalmente a última Canaleta do pistão Aliás normalmente não Sempre vi do mesmo jeito E eles são sempre assim Eu estou seguindo aqui O desenho Que a própria amarra manda Tá? Mas em regra Como são dois anéis Separados Na mesma canaleta E você quer que o ar Tenha muita dificuldade De vazar Então você bota Um anel De um lado A emenda E o outro anel Do lado oposto Tá ok? Aí você monta No pistão Aí vem o segundo Canaleta Segundo canaleta É o segundo anel De corta fogo Regra O número Que está escrito No anel Normalmente está Para a cabeça Ou seja Está do lado de lá Ele ficaria Nessa face Tá? E ele fica o que? Se o anel De óleo Está aqui E o outro aqui Você bota ele aqui Ou aqui Tanto faz Tá? E aí vem o primeiro Anel de óleo Primeiro anel de óleo Exatamente igual O segundo Muito parecido Nesse pistão Daqui Ele é diferente Esse aqui O segundo anel É mais espesso O primeiro É mais Mais curtinho Aí você bota Se você botou O segundo anel Aqui Você bota O primeiro anel Com a folga Para o lado de cá Montou ele O que você faz Você põe o pistão E encosta em cima Sem girar Botou todos eles Distribuiu as folgas Certinho Dá uma olhada Enche de óleo Lá Mela bastante Aí põe o primeiro Assim O primeiro afogo É aqui Encosta Empurra com a unha E vai descendo 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 Com toda a força Quer dizer Com toda a delicadeza Dando a volta todinha E apertando o pistão Para baixo Aí ele de repente Faz Desceu Aí você pega O segundo anel Que é justamente O guarda-fogo Lá de cá Faz a mesma coisa Dando a volta todinha E empurrando ele Para baixo E aí você pega O do óleo Faz a mesma coisa Até ele encaixar Eu encaixei esse aqui De tal forma Que o pino entra Tanto lá de cá Quanto lá de cá O pistão está enfiado Só a cabeça dele Tá Mas está aqui dentro Sem mais nada E isso vai ficar assim Por quê? Porque agora Eu vou mexer No motor Assentar a junta Acertar as gachetas Que tem Para depois montar O cilindro Ok? Bom Aqui o que é importante Bolicote aqui Aqui vai um anel De vedação Outra Aqui E aqui Tem pino centralizador Então Montar o pino centralizador Também A junta Eles falam Simplesmente Para montar Botei Os quatro guias Tá vendo? Os quatro Não, os três guias Aqui está um Aqui está o outro E aqui está o terceiro Tá? E agora Eu vou botar o anel Nesse Uma coisa importante É que tem um oringue Tá vendo? Esse oringue Também deve ser engraxado Antes de Ser montado Agora eu vou passar Aqui um pouquinho De graxa E vou montar Isso aqui dentro Com aperto Ok? Eu já botei um Deles Que é o lado de lá Tá vendo? Porque não vai pra lá É simplesmente botar Não coincidir A fenda com esse buraco Vira lá o contrário E põe aqui Aí você monta Ele vai Tá aqui Tá travado Ok? A junta já está aqui Tá vendo? Ela está sentada Com graxa Agora eu faço o que? Eu ponho o óleo No manhão Ok? Do mesmo jeito Na cabeça do manhão Aqui em cima Também bota o óleo Do mesmo jeito Ok? E bota o óleo Aqui na fenda Do pistão Na verdade Pelo outro lado É mais importante E Eu vou injetar Nos Lubrificadores Ali pra dentro Pra entrar Entra no anel De raspador De óleo Botar um tanto De óleo E aí eu vou montar Simplesmente Encaixar o pistão Depois desse Encaixar o pistão Lá dentro Enfiar o pino O pino está aqui Enfiar Botar o anel Trava E desfiar o pistão Todo lá dentro E começar a travar Ok? Uma coisa importante É dar uma olhada De novo Que o clipe Esteja todinho Encaixado lá dentro Tá vendo? Aí está ok Já está com toda a cola Quer dizer Com cola graxa Tudo certinho Agora eu vou descer Em cima 4,2 kg Metro aqui 4,2 kg Metro aqui Nas porcas Aqui 4,2 kg 4,2 kg E nos parafusos Além dali 10 kg 10 kg Tá? 1 kg Né? Com bastante óleo Ele está movimentando Eu empurrei para baixo Ele foi facinho Está com bastante óleo Aqui dentro Aqui a gente põe um pano E fecha isso aqui Dentro Tudo Tá ok? O macete Por exemplo Aqui a gente tem uma porca Ok? E não tem furo para cima Ou seja Não dá para Fazer o torque direito Porém Dá para enfiar uma chave Tipo estrela Tipo boca Desse jeito aqui Ok? O que você faz? Se você tem uma chave dessa Tá? E que ela monta no torquímetro Do outro lado Aqui A 90 graus Ou parecido com 90 graus Muito próximo Tá? O torque líder No torquímetro É exatamente o mesmo Então ou seja Eu botei isso aqui Tá? E montei Torquímetro Aqui Tá vendo? A 90 graus Tá vendo? E deu o torque Ok? Funciona E é certinho o torque Bom Agora falta a peça As próximas peças Que eu vou comprar Vão ser do lado de cá Que faltam São as peças de Embreagem E aí vem essa daqui Que também já está no final Cabeçote Tal coisa Como ainda falta Fazer polimento Então eu fico por último Tá bom? Então Mais um pedacinho Finalizado Tchau 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 Tchau